Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Júlia e trago aqui para vocês sempre uma receitinha fácil, prática e gostosa. E a receita que eu trouxe hoje para vocês é um bolo pudim de cenoura, fácil de fazer e que fica muito gostoso. O tempo de cozimento é um pouco demorado, porque se trata de um pudim, ele é bem líquido e demora um pouco para tomar consistência. Ficou no forno aqui de casa, o forno elétrico, 50 minutos, mas o tempo pode variar de forno para forno. Espero que vocês gostem da receita. Para a camada do bolo, nós vamos precisar de uma xícara de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de açúcar, dois ovos, meia xícara de chá de óleo, uma colher de sopa de fermento em pó para bolo, duas cenouras pequenas, aqui tem 140 gramas. E para a camada do pudim, nós vamos precisar de duas xícaras de chá de leite, 500 ml, três ovos, uma caixinha de leite condensado e uma xícara de chá de chocolate em pó. Vamos começar fazendo a parte do pudim, vamos colocar aqui no liquidificador, o leite, os ovos, eu retirei a película da gema, o leite condensado, o chocolate em pó, estou usando 32% e vamos bater por três minutos. Agora eu vou pegar uma forma, ela mede 23 de diâmetro por 7,5 de altura. Eu estou usando aquele caramelo que eu já ensinei aqui no canal, estava guardado na geladeira e vou colocar aqui na forma. Eu coloco aqui pelo centro e depois vou espalhar também no fundo da forma. Não é necessário colocar o caramelo nas laterais da forma, somente no fundo e no centro mesmo. Agora vamos colocar a mistura do pudim que batemos no liquidificador, aqui na forma já caramelizada. Vamos reservar. Agora vamos bater aqui no liquidificador a massa do bolo de cenoura. Eu vou colocar aqui as duas cenoura, eu vou dar uma leve picada na cenoura para que fique mais fácil para o liquidificador bater. Vou colocar o óleo, os ovos que eu retirei a película da gema para não ficar com cheiro de ovo, o açúcar e vou bater por dois minutinhos. Agora aqui nessa travessa eu vou colocar a mistura que batemos no liquidificador. Vou acrescentar agora a farinha de trigo e com a ajuda de um fouet ou da colher mesmo, nós vamos misturar até que não sobre mais farinha de trigo. Não precisa misturar muito. Vamos acrescentar por último o fermento em pó. Depois que acrescenta o fermento em pó, misture somente um pouco. Essa é a consistência da nossa massa. Vamos pegar a forma do pudim que estava reservada e vamos colocar a mistura do bolo aqui por cima, no centro da forma e deixar que essa massa caia delicadamente, se espalhando por cima do nosso pudim. Parece que não vai dar certo, mas não se preocupe, depois de assado as duas massas se separam. Vou cobrir com papel alumínio com lado brilhante virado para baixo e vamos pegar uma outra forma que caiba a forma do pudim. Vamos colocar aqui com cuidado e vou colocar água quente. A quantidade da água é mais ou menos dois dedos de água. Vou acrescentar um pouquinho de vinagre aqui na água para que as formas não fiquem escuras, com aquelas marcas escuras depois que ferve a água, mas essa parte é opcional. Agora eu vou levar no meu forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 50 a 60 minutos, mas esse tempo pode variar de forno para forno. O meu bolo pudim de cenoura já ficou pronto, no meu forno ficou 50 minutos, no forno elétrico. Eu vou tirar o papel alumínio e vou mostrar para vocês o teste da faquinha para ver se ele está pronto. Eu peguei uma faca, coloquei aqui no centro do bolo e se sair assim lisinho, limpinho, o nosso bolo pudim já está pronto. Vou esperar esfriar completamente para depois desenformar. O bolo pudim de cenoura já esfriou completamente em temperatura ambiente. Vou pegar uma faquinha, colocar aqui na lateral do bolo e ir girando a forma para que solte toda a lateral. Vou fazer isso também no centro do bolo. Observe que o nosso bolo pudim de cenoura já está totalmente solto. Agora vamos pegar aqui um prato, centralize bem a forma aqui no prato. Apoie com a mão embaixo e vire. E levante a forma delicadamente. Vou tirar aqui um pedaço para vocês verem como que ficou. Esse bolo de pudim de cenoura fica uma delícia. Fica com uma camada de pudim de chocolate e a outra camada, o bolo de cenoura. Uma combinação perfeita, muito gostoso. Não é difícil de fazer, só demora um pouquinho no forno, mas vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado de mais uma receita aqui do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.